Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 342 do nosso podcast, como sempre um Renato Rebelo anasalado e baleado, doente aqui, abrindo alas, mas vamos em frente porque essa edição é muito importante, que vamos analisar o UFC 279, Onde os Velhos Não Têm Vez, que é o pay-per-view do UFC do próximo fim de semana, que vai rolar direto de Las Vegas, Nevada, tem o Hansard Kimaeves, Nate Diaz, Lee Gigliang contra Tony Ferguson, Kevin Holland, Malhadinho, Johnny Walker, um card assim que entretém o público, principalmente o brasileiro. E para conversar sobre isso, temos o time caseiro aqui, completinho, começando por ele, a cobra do deserto, Lucas Carrano, que novamente viajou fim de semana, que delícia que é trabalhar no sexto round, hein, Carrano? Pouco se produz, muito se curte. Nada, bubo, estava viajando, mas carregando, como o pessoal fala, descansando, mas carregando pedra, né? Estava tentando também ajudar o amigo, coitado, tá? O Renato tá numa situação, assim, lamentável que... Quase foi, hein, Carrano? Essa semana quase foi. Essa aí eu já tava preparando já pra entrar no pedido do inventário do sexto round já, mas dá pra contar os dias, você tá saudável, né, cara? Uma coisa, assim, tenebrosa, mas... Foi o final de semana com um evento legal, né? Esse UFC em Paris, estreia num país novo, é sempre bacana, e o próximo agora é o idoso não ter um fim de semana de sossego, né? Vai ter que entrar aí na fila do INSS aí, porque vai ser complicado pra velha arada, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Feliz, mais feliz do que em falar sobre os vovôs passando problema aí, passando perrengue nesse card, eu tô de ter a volta do Galão de Niterói nesse podcast. Ah, sim, ele está aqui entre nós, o grande Galão de Niterói, nosso narrador poliesportivo de surf, de futebol também, e MMA menos, né, André? Pô, não vemos você mais na tela do combate, o que houve, André? É, tá bom, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente, essa galera boa de luta. Rapaz, aqui é funcionário padrão, né? Jogou, a gente tem que bater escanteio, cabecear, afinal de contas tem que garantir o leite das crianças, mas é bom também que a gente vai pegando rodagem, vai fazendo outros esportes. Essa semana passada agora eu fiz até futebol, rapaz, o negócio tá bom pro meu lado aqui. Saudade de estar aqui com vocês, de narrar os eventos do UFC também, tô com um pouco de saudade, não tenho caído na escala. Fim de semana do 279 não tô de novo, tô escalado pras finais do surf, mas tô bem, tô trabalhando bastante, tô feliz. Pô, queria dar um abraço aqui no Lucas Carrano, meu parceiro, nosso amigo Renato Rebelo também, esse rapaz de baixa imunidade, né? Olha, tem que fazer um exemplo de sangue aí, cara, tirar uns tubos de sangue aí, porque... Se não der, vão benzer, Renan. Vamos ver, vão partir pra curanderia. André, como é que foi suas férias? Mais uma, né, André? Pô, vocês são foda, cara. Eu ouvi aqui o podcast, vocês me sacaneando das férias. Eu tiro cinco dias de férias, um fim de semana, pra poder passear com a minha família. E, pô, vocês me sacaneando. Ainda levei camisa do sexto round, né? Sim, verdade. Na bagagem lá. Mas não recebeu o kit até agora, né, André? Não recebeu o kit até agora, exatamente. Eu tô achando, eu vou abrir a CPI do sexto round, eu tô achando que venderam o meu kit, rapaz. Vocês fizeram sucesso nessas vendas aí. Rima, não desacredita, não. Arrecadaram alguns seis dígitos aí pra conta de vocês, né, cara? Mas vambora, né, cara? O UFC 279 na área aí. Esse fim de semana, o Cirilo quase sonhou com a professora Helena, né, rapaz? O Tuivaza quase apagou lá o maluco lá em Paris. Conseguiu vencer. Mas, enfim, vocês já falaram bastante do Paris. Vamos pro 279 que o bicho vai pegar. Meu querido André, quero começar aqui com você, porque a primeira luta aí na ordem de importância do card é ele, o malhadaço, Jailton Almeida, peso pesado, né? Uma decisão aí executiva diferente da carreira. Ele que luta peso pesado com 102, 103 quilos, né? Talvez seja o peso pesado mais leve do UFC. E vai pegar um rapaz invicto, né? O Anton Turcad, da Suécia, que lutou no Brave. Mais um que lutou no Brave, o Carrão não conhece. Porque o adversário original dele, que é o Shamil Abdurakimov, se machucou. E aí, André, o malhadaço é um daqueles que você bota muita fé, né? Será que essa segunda luta com o peso pesado, ele vai bem? Rapaz, isso aí eu abençoei, rapaz. Isso aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu filho, vai, vai ser campeão, vai, meu garoto. Pô, o malhador Medov é brabo demais, né, cara? O Jailton Almeida é um dos pesos pesados mais leves, como você falou. Porém, um dos mais sarados, mais atléticos e mais eficientes. Os blasivos, rápidos. Pô, cara, ele vai estar leve, mas vai estar o bicho, meu irmão. Você pode esperar esse moleque aí, o aço, contra o Anton Turcali. É um Jota no final do nome do Turcali, né? No caso do Jota aí tem som de I. 8-0 também o Turcali. Eu acho que o Carrano pode até falar um pouco mais sobre o Turcali. Acho que ele conhece melhor o Turcali. Acho que já fez até um breakdown de benga lá no Brave, né? Já fez a pesagem? Já segurou a toalha pro Turcali, já, tô sabendo. Não, não, não vem com essa conversa, não. A parada é a seguinte, o Anton Turcali, essa luta vai ser peso combinado agora, né? Porque os dois são meio pesados. E aí o Turcali, e ele é muito leve, acho que mais leve até do que o Malhadinho. Então eles combinaram um peso aí máximo. Vai voar, hein? Pô, vai tomar um carro, meu irmão. Não, é, tá, pô, tá, eu também, a minha opinião é essa também. Pô, o moleque da trocação, ele era do kickboxing na época. Então, tipo, gosta de fazer aquele, o pessoal chama de showboarding, né? Ele gosta de aparecer e golpe voador e aquela coisa toda. Sinceramente, eu falei aqui em off, cara, assim, não é, né? É difícil a gente falar essas coisas porque acontece o contrário. Depois todo mundo vem, ê, Lucas, falou bobagem. Mas a chance desse cara com o Malhadinho é muito pequena, bicho. O jogo dele casa mal, mas casa mal, mal, mal mesmo, sabe? Acho que ele vai acabar sendo amassado aí pelo Malhadô Medov. Então, detalhe, esse moleque veio através do Contender Series, né? Ele venceu o Acácio de Santos, né? O brasileiro agora, dia 26 de julho. E não lutou bem. Ele sentiu um pouco, velho, ele sentiu. Pô, aliás, o Dana White contrata... O Dana White tá meio maluco nesse Contender Series, né? Tem gente que luta mal, ele contrata. A gente luta bem, ele não contrata. Tá brabo. É, pois é. O remédinho... Ou ele tomou o remédinho demais, ou ele tomou o remédinho de menos, né? A gente tá ficando velho, né, Carrano? É o idoso, ele é problemático, né? E na sequência, Carrano, queria comentar, porque o Johnny Walker, ele não tá com uma corda no pescoço, ele tá com duas, né? O Johnny Walker vem de quatro derrotas em cinco lutas. E a única vitória dele nesse meio aí foi sobre o Ryan Spann, uma luta que ele quase foi nocauteado. Então, o Johnny Walker, ele precisa desesperadamente do resultado e não vai pegar um cara tranquilo, né? Vai pegar o Ian Cutelaba, quem não tá associando o nome da pessoa é o Moldavo, que se pinta de Hulk, e que pega muito pesado também. Vem de derrota pro Ryan Spann, mas venceu o Devin Clark antes. Fez aquelas lutas com o Magomed Ankalaev. É um pegador, um nocauteador. Tem 12 nocautes em 16 vitórias. Então, assim, é uma luta bem complicada. O Johnny Walker nas últimas rodadas tá bem mais contra a golpeadora, andando pra trás, mais tímido. O que você acha? Você acha que o Johnny Walker, que é muito jovem ainda, tem 30 anos, ele tem como dar essa volta por cima ou não tá com uma cara boa pra ele? Cara, ter como tem sim, né? O Cutelaba é um lutador muito perigoso, principalmente dentro do que a gente tem visto recentemente, né? No Johnny Walker. Ele perdeu duas dessas quatro lutas que ele perdeu foram por nocaute, né? Pro Jamaral Hill e pro Corey Anderson. Teve a do Krilov e do Marreta que foram decisão. E o Cutelaba é um nocauteador, um cara que anda muito pra frente e tal. Isso, obviamente, pode ser um pouco perigoso pra ele. A maioria das derrotas do Cutelaba, se eu não me engano, foram por finalização. Seria um caminho que o Johnny Walker poderia traçar, mas parece um pouco mais improvável. A grande questão aqui é que ele tá pegando o Cutelaba também num momento talvez mais delicado da própria carreira dele, né? Foi um cara que chegou no UFC relativamente bem e aí, ultimamente, teve aquelas duas lutas que você até citou contra o Magomedian Kalaev, depois empatou, acho que com... Não lembro contra quem, mas teve um empate também. E aí, tá num ganho e perde aí e não tá na melhor fase da carreira. Agora, não é exagero nenhum dizer. Eu também acho que, pô, com quatro derrotas em cinco lutas, até o próprio Johnny Walker sabe, nesse momento, que tá lutando pelo... Não sei se pelo emprego, né? Tem que ver como é que é a situação contratual. Mas, assim, fica numa situação dramática. Não pode, né? Cinco derrotas. Se é a última luta no contrato, já era, né? Já era. Cara, eu vou te falar o seguinte, assim, a gente já viu, inclusive, outras vezes. Sendo a última luta do contrato, às vezes, mesmo vencendo, dependendo da forma como for, né? Então, ele tem... E a má notícia... Carrano, e desculpa te interromper, mas a má notícia é que os contratos, geralmente, são de seis lutas, né? Sim. E esse recorte seria exatamente completando essa. É, cara. Pois é. Então, assim, ele tá numa situação... Ele vai ter que... Acho que vai ter que mostrar um pouco mais... Nas últimas lutas, a gente viu... Você citou, acho que bem, um Johnny Walker um pouquinho mais conservador, tentando agir, talvez, ali, de uma forma que... Pra evitar, né? A derrota... E não funcionou, né? E não funcionou, exatamente. Eu acho que ele vai acabar fazendo algum ajuste, tentar se lançar um pouco mais, porque precisa, e muito, dessa vitória o Johnny Walker. E não precisa só da vitória, não. Precisa da vitória boa, né? É. Precisa vencer bem, porque só vencer pode garantir que ele continue, né? Renove o contrato, mas com bases diferentes de uma renovação. Se o cara chegar dando show contra o Cutelaba, que é o outro cara que vai pra loucura também, né? O Cutelaba é aquele maluco que, meu irmão... É o Daniel Sarafian, europeu, né? Parecido, né? Fisicamente, né? Tipo, físico, ele é parecido. Basta, tá? O Daniel, tá mal. Tem que ter... Ele tá vendo o Sarafian em tudo quanto é lugar. Não sei quem tá... É, cara, é que eu sou fã do Ian Cutelaba. É meu irmão perdido da Moldávia. Então, eu acho que os dois vão pra loucura, galera. Eu acho que eles vão pra sair na porrada. O Johnny não tem nada a perder. Tem que ir pra dentro se ele quiser se garantir... Continuar se garantindo no UFC, fazendo lutas interessantes na organização, continuar com o contrato. E o Cutelaba não é diferente, né, galera? Ele tem uma vitória aí nas últimas cinco lutas também. São os dois que estão ali a perigo pra caceta, né? Então, eu acho que vai ser aquela porradaria gostosa, né? Não se espantem se tivermos a melhor luta da noite, hein? É, e eu vou dar um chutaço aqui, tá? Porque o Johnny Walker entrou no Dana White Contender Series, nocauteou o Khalil Hontri, nocauteou o Justin Lede e nocauteou o Misha Circo 9. Tá muito na cara que depois dessas três excelentes atuações, ele teve o contrato renovado pelo salto que ele deu. Ele foi do Misha Circo 9 pro Corey Anderson, que na época era número 4 do ranking. O Circo 9 era tipo 15, o Corey Anderson 4. Então, assim, se ele teve o contrato... Se eu tiver certo, ele teve o contrato renovado depois de três nocautes e deu esse salto pro Corey Anderson, e aí começou a série negativa, essa seria a sexta luta no contrato, né? Então, se isso tiver... Se isso for verdade, e repito, isso é puro chute da minha parte, ele vencer não basta, tá? Ele tem que tirar a onda contra o Cutelaba, porque o UFC pode simplesmente querer não mantê-lo, né? Se renovou, ele tá ganhando mais, é um custo, etc. É, e você lembra quanto... Você lembra dessa época contra o Corey Anderson? Como é que ele tava hypado? Raipadaço! O Corey Anderson... Se vocês lembram, o Corey Anderson venceu ele, nocauteou e fez aquela dança da minhoca depois pra zoar ele, né? Foi, xingou ele no octógrafo, apontou o dedo pra ele, tipo, falou, ó, tá vendo aí, ó, falou, agora pagou, não sei o quê, né? Falou a beça ali no final. Pois é, pois é. Ele tirou foto com o John Jones, né? Já estavam projetando, Marreta e John Jones, era... Enfim. E na sequência, meu querido Carrano, temos o retorno do Kevin Holland, a categoria até 77 quilos, né? Que tava muito leve no peso médio, sendo posto pra baixo fácil, e aí teve um excelente treco, 77 quilos, vai pegar o Daniel Rodrigues, que é o que venceu o Kevin Lee, né? E é uma luta, assim, que talvez define o próximo a entrar no ranking. Você gosta das chances do Kevin Holland? O Daniel Rodrigues é um porradeiro também, né? Bom pra caceta. É engraçado, eu tava... Vou até dar uma conferida aqui, me dá só um segundo, no site do UFC, porque eu fui dar uma pesquisada nessa luta antes do podcast, e ela tava aparecendo com um peso casado. É, eu não sei se é... É, cat weight, ó, de 180 libras. E eu não sei por quê, porque essa luta já tinha sido anunciada desse jeito, né? É, o Daniel Rodrigues tá off, né? Ele não lutou em 2021. Aliás, ele não luta desde agosto de 2021. A luta que é o Kevin Lee foi a última. Tá paradaço. E tem 35 anos. Vai fazer 36 o D-Rod. É. Mas você sabe que é um cara que... Eu me amarro ver esse cara lutando, sabia, cara? Ele tem um boxe, gente. Pra quem nunca prestou atenção nas lutas do D-Rod, vale a pena. É aquele boxe mexicano, sabe? Primoroso, né? Aquela base de boxer mais lateralizado, golpes em linha, cruza bem com a mão da frente. É um cara pra gente ficar de olho. O problema é ele conseguir se aproximar do Holland, né, cara? Que é um cara gigante, né? Ele tem 1,82 o Rodrigues, não é um cara baixinho. Porra, mas o Holland é gigantesco. Ele não tem aqui a altura do Holland. 1,90, blá, ou 95, sei lá, né? Gigante. Ele, o Kevin Holland, tem 1,91. Mas eu acho que, cara, o Kevin Holland... E aí, eu tava olhando essa informação do peso combinado, que eu tinha visto durante a pesquisa aqui antes do podcast, confirmando justamente por isso. Eu acho que ele é um cara que... Assim, ele faz lutas divertidas, ele tem essa personalidade. Eu acho que isso aí já é chovendo molhado, né? Falar isso. O pessoal já... Todo mundo já sabe disso. Mas, às vezes, me parece um pouco que falta pra ele um pouquinho mais de gerenciamento de carreiras, sabe? De noção, de perceber, de sacar o momento das coisas. Ele tá numa crescente boa. E eu acho que até o Daniel Rodrigues é uma luta interessante pra ele nesse momento em termos do que ele pode oferecer, pra lutar no pay-per-view. Seria legal, realmente, aparecer ele? A grande questão aí é que, pô, pega uma luta que não é na categoria que ele voltou contra um cara que é bom de porrar, sabe? Eu não sei, cara. O Kevin Holland, de vez em quando, eu dá vontade de falar assim, pô, irmãozinho, tu não tem um empresário, um amigo, alguém pra poder te dar uma moral? Eu acho que ele acaba, ainda assim, sendo favorito contra o Rodrigues. Eu acho que aquela vitória do Rodrigues contra o Kevin Lee, que foi a maior da carreira dele, né? Ele ganhou também do Mike Perry. Ela mostrou uma certa evolução, mas o cara tá parado há muito tempo e, basicamente, aquilo foi a única vez que a gente viu ele contra esse nível de competição, sabe? Vai ser um teste interessante. Mas, ainda assim, eu fico sempre um pouco incomodado com essa questão. Toda vez que o Kevin Holland luta, eu penso isso. Eu falo, cara, não é possível que não tenha uma pessoa perto pra dar um toque nele. Tu gosta de uma pessoa perto pra te dar um toque, ô, Carlos? Não, prefiro não. Prefiro dar um toque de longe, não, mentira. De jeito nenhum. Tem. Ah, cara. Grande, longe, né? Ah, longo. Esse humor Ed, esse humor Ed, meu, aí, às vezes ele não funciona. Ele gosta da galera com maior envergadura, Renato. É, toque de longo alcança. Lando alcança, é. Olha, agora a gente entra na parte do podcast e do expurgo, né, caramba? Agora chegamos no expurgo. Patrocinado pelo Asilo Vicentino. Agora, nem sempre... Se nafe. Ô, André, nem sempre o expurgo acontece, né? Essa é a ordem natural da vida, o ciclo da vida, como diria o Rei Leão. É. Mas tem vezes que o Leão Velho acerta o timing ali, acerta o tempo de travessia do Rio e mantém o controle do bando, né? A gente vai começar com o Tony Ferguson versus League de Gliang, que eu já fiz vídeo aqui no canal dizendo que são todos os indícios de um massacre. Por quê? Tony Ferguson, porra, foi brutalizado na última rodada, vinha de uma série de derrotas, queixo sendo testado sempre. Agora, vai botar ele pra bater 77 quilos que ele não luta desde 2014, quando fez o... 2014, se eu não me engano, 2013, o The Ultimate Fighter, que ele venceu a temporada até 77 quilos, contra um cara que, porra, nocauteou Santiago Ponzinibe, o nocauteou Eliseu Capoeira, entendeu? É um cara que, porra, tem uma mão duríssima fazendo aquele famoso pagando pedágio pra China, né? Aquela sinalização... É tipo um sacrifício, tá? O Dana White é um maia, né? Sacrificando um rebento para o mercado chinês, que o Lee Gliang é o lutador mais popular, e o Dana White, claro, quer ver aquele mercado pegando fogo, o maior mercado consumidor do mundo. E aí, tá com cara de que o Tony Ferguson será sacrificado, ou você ainda acha que o El Cucuy, que tava bem na luta contra o Michael Chandler, né? Deu o knockdown, começou ali a risco, tem alguma chance de, na categoria de cima, manter o respeito? Parafraseando, meu amigo Renato Ribeiro, já que citou a questão do sacrifício maia, eu diria que o Jigliang vai pegar o Tony Ferguson, só cortar o pescoço do alto da Cucucã, da pirâmide sagrada dos maias, e vai deixar a cabeça do Tony Ferguson rolar até lá, a base da pirâmide. Que sacanagem. Vai jogar futebol com a cabeça dele. Para aquele povo maravilhoso dos maias. Não, olha só. Você matou, acho que, grande parte da situação. Eu nem olharia pra trás, e levaria em consideração essa história do... Ah, o cartel do Ferguson e tal, porque, assim, é um... Aquele cara não existe, né? É, pois é. Pois é, não existe mais. E, assim, cada luta é uma luta, né? A gente já viu grandes reviravoltas. Mas eu acho que o principal, foi o ponto que você tocou, da adaptação do peso, cara. Ele vai lutar com o Ligue Jigliang completamente adaptado, forte, nocauteador, né? Das 19... O cara tem 10 nocautes, né? Das 19 vitórias. Mais jovem, apesar de não ser tão mais jovem. Mais jovem, tá mais fresco. Nunca foi nocauteado. Um cara que tá no ritmo aí, lutou agora em julho, vem de vitória. Então, assim, além da adaptação no peso, o Jigliang vai estar mais forte, tem essa questão da mente, né, cara? A mente na luta, como nos esportes, né? Como em tudo na vida, é, cara, o percentual é gigantesco, né? Então, você vai pegar um cara fim de carreira, vindo de quatro nocautes, que já não tem mais pretensões no evento, pra chegar a disputar cinturão. Já tá meio baleado aí de concussão, né, cara? Já tá cheio de sintoma. Já tava quando tava no auge, né? Exatamente. Lembrando que quando ele tava no auge, ele achou que morava alguém dentro da parede da casa dele, né? É, cara, é... Não ficou maluco agora, não, né? É, a gente riu, cara, mas é foda, cara. É complicado, cara. É brabo. Eu acho que, assim, não tem muito o que dizer, assim, a favor do Ferguson, sabe? Eu acho que o que vai ter a favor dele, cara, é a experiência e as habilidades, né? Você falou da diferença de punch, André? Mas, assim, ah, o Tony Ferguson é rest, pode botar pra baixo. Aí tem a diferença de peso e força, né? Nada favorece ele. Exato. É muito difícil. Eu acho que o que pode favorecer é, assim, tomou um knockdown, foi de costas pro solo, Jing Liang vem e toma um triângulo, sabe? Nesse sentido. Então, bota pra baixo, deixa o pescoço, o Ferguson vai numa guilhotina logo no início da luta. Eu acho que as chances dele são num berimbolo ali no chão. De resto, cara, não vejo muitas chances do Ferguson, não, mas, assim, de antemão, bato palma pra esse cara, um cara que entretenha a gente em toda luta que faz. É, uma pena, né? Uma pena. Perdeu o bonde da história, feio, né? Feio, cara. Perdeu no cabo. E lutou com todo mundo, né? Lutou com todo mundo, nunca pipocou, vai pra sair na porrada, sanguinário, um cara que se reinventa, né? Dentro do octógono, amedoso. Teve um dos tiros até o cinturão mais sanguinários da história do UFC, né? Eu já postei montagem no Instagram do 6th Round com os adversários dele todos ensanguentados, né? 100%. Foi, é... Mas, enfim... Ó, só pra relembrar aqui, rapidamente os caras que ele bateu, Gleison Tibau, Josh Thompson, Edson Barbosa, Lundo Vanatta, Rafael dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Pérez, Donald Ceroni. Sinistro. Até 2019, o cara tava pegando fogo. Aí, 2020 pra cá, ele perdeu 4 em sequência. E é o famoso perdeu pra quem, né, galera? Goethe, Charlinho, Dariush e Michael Chandler, né? É, brabo. Carrano, e fim do El Cucuy, você acredita? Você tem fé e esperança? Não, né? Cara, não, é... É difícil, até porque... Acho que o grande ponto aí, assim, que ele é muito azarão nessa luta, não há dúvida, né? É, concordo com o que foi dito, a chance dele é um... uma doideira, né? Só algo assim, realmente, que pode favorecer, né? A desvantagem... Pô, a gente viu ele, né, a questão da força, o Chandler conseguindo fazer uso disso. Pô, pensa um golpe bem colocado de um meio médio, né? Num cara que já tá variado e tal, é complicado. Acho que a única coisa que pode fazer diferença aí é o fato de que o Tony Ferguson é maluco, velho. É piroca das ideias. Então, assim, mesmo se ele tomar um piau enorme... Dá um rolinho aí pro calcaiar, não. É. Não, e assim, mesmo se ele perder, vamos supor que ele toma um cacete homérico, né? E aí ele fala assim, ah, não, vi Jesus ali no alto da BR-101, falou comigo que era pra eu continuar lutando. E aí, tipo, o Donald White, pelo visto também, não tem muito amor à saúde do cara, bota ele pra lutar de novo. Sacou? É, é... Eu não duvido também. Por isso que eu digo assim, não é o fim da linha. Acho que mesmo se ele perder, ainda tem a chance dele dar um surto aí qualquer e falar que vai continuar lutando. Mas eu acredito que, assim, a luta contra o Chandler já me parecia uma última chance, última, última, última mesmo. Essa é um pouco mais ainda que além do limite da última chance, sabe? Vamos ser sinceros, o justo, justo seria ser Hans Atkmaev versus Kobe Covington e Nate Diaz versus Tony Ferro. Sim, é, porra. Isso é o justo. Gabarito, Renato. Gabarito. Agora, não é assim que a banda toca, né? Infelizmente. Mas vamos falar sobre a luta principal que tudo indica que teremos outro expurro. Eu vi crescendo, André Carrano, nos últimos dias, a narrativa de não subestime em Nate Diaz. Nate Diaz, olha, não sei. Só na jiu-jitsu. Na casa de aposta está oito vezes o valor apostado. Pois é, né? Nate Diaz tem o jiu-jitsu, Nate Diaz tem o cardio, né? Nate Diaz é mais resistente, Nate Diaz não costuma ser nocauteado nem finalizado. Agora, o Nate Diaz tem, vai fazer 38 anos, o Nate Diaz está na última luta do contrato, doido para sair do UFC. O Nate Diaz acabou de anunciar ontem que vai ser promotor de um evento chamado Luta Real, né? Que sabe-se lá o que o que quer dizer isso, né? Tem um pouco de medo. E o Nate Diaz, né? O problema dele durante a carreira sempre foi chute wrestling. O Hansard não é um kicker, mas o wrestling, eu já disse isso em resenha no canal, o Hansard Kimaev é simplesmente o melhor wrestler que o Nate Diaz terá pego em toda a sua carreira. E fica muito difícil, cara, muito maior, muito mais forte do que ele. É difícil imaginar que o Nate Diaz terá uma outra cena de super-herói como ele teve contra Conor McGregor, por exemplo, né? Agora, é MMA, nunca se sabe, né? Sempre existe ali um 5% de chance de um triângulo, uma guilhotina, alguma doida, uma lesão, uma mão que quebra, uma, né? Sempre pode acontecer alguma coisa. Agora, o Carrano, a gente estava conversando em off, levantou aqui uma hipótese que eu não tinha pensado sobre e que, porra, faz total sentido. Eu queria que o Carrano explicasse pra gente. A hipótese da doideira, Carrano, que o Nate Diaz não estar entrando para lutar de fato. E aí, você lembrou brilhantemente Anderson e Nick Diaz, o irmão mais velho dele, que o Nick Diaz entrou pra zoar o plantão, pra esculhambar a luta. Ah, você quer me fazer... Funcionário de aviso, pô, ele entrou 100% o modo funcionário de aviso. É, você quer me fazer eu contra o Anderson Silva na categoria de cima? Então, meu amigo, eu vou deitar no octógono, eu vou xingar o Anderson Silva a luta inteira. O que você acha que podemos ver algo do tipo? Cara, eu não descarto aí. Eu acho que são grandes as possibilidades. O Nate Diaz, ele é maluco, mas ele não é doido. Eu acho que ele sabe também um pouco, né, o que foi feito, a casinha que armaram pra ele. Esse lançamento do evento dele na semana da luta não é propósito. Sabe, é o que eu tô dizendo. É engraçado, é caricato, mas o cara não é burro também. Tem gente ao redor, né, que cuida da carreira, dos negócios, de tudo. Então, assim, lançou nessa semana. Eu acho que vai ser muito grande a chance dele inventar um jeito aí qualquer de divulgar esse evento dele de uma forma que seja proibida ou vetada pelo UFC. Pô, e aí vai ser multado e foda-se, entendeu? Ele vai pagar 10, 15, 20 mil dólares de multa e vai ser a propaganda mais barata que ele já fez na vida e o negócio que vai viralizar e tal. Eu acho que tem uma chance enorme. Pô, sei lá, irmão, eu até falei, entrar com um baseado na coquilha e tacar fogo na bomba dentro do octógio. Eu tô esperando, sabe? Eu provavelmente vou ficar decepcionado, porque eu tô esperando daí pra cima, eu não acho que tem, assim, eu acho que o objetivo vai ser esse, vai ser tipo... Imagina como essa luta ele ajoelha e dá os três tapinhas. Era uma, isso aí, cara, isso foi muito falado na época. Cara, eu não sei, brother, não sei mesmo, assim, eu não tô com uma expectativa, eu acho que a gente vai ver algo assim, sabe? Não vai ser uma resenha tipo assim, deu a lógica e a foto do Hamza Timaev, não, vai ser tipo, meu Deus, que loucura, tá todo mundo louco, alguma coisa assim, cara. André, quero saber a sua opinião. A gente vai ver um, um, porque assim, eu lembro de Nick Dias e Anderson Silva, tava estranho, a gente conhece o Nick Dias, ele tava super humilde e respeitador com o Anderson, fazendo a reverência, abaixando, chamando o Anderson Silva, começou a luta, ele começou a xingar o Anderson de tudo quanto é nome, né? O Joe Rogan, se você assistir a narração original dessa luta, o Joe Rogan vai à loucura no primeiro round, né? Ele, que isso? Não acredito, porque ele tá escutando o que o Nick Dias tava falando ali do lado. Você acha que a gente vai ver uma loucura dessa do Nick Dias não respeitar a luta e ir pra zoar? Você acha que a gente vai ver um massacre do Hamza Timaev botar pra baixo e bater até o rosto do Nick Dias girar pra ter? Ou você acha que temos que respeitar o Nick Dias, ele ainda é capaz? Já começou bacana, né? Bacaninha, né? Já começou respeitando a ousada, né? Vamos combinar? Uau, é verdade! Teve aquele vídeo que ele recebeu o cara da ousada, não, pra mim a melhor parte é a hora que ele tá filmando o cara e rindo, 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 aí ele vira pro maluco, pro vovô da ousada e fala assim, you wanna hit that? Você quer dar um tapa aqui? Quer dar um tapa? O cara, o cara pro lado dele e o velho, não, pô, tô trabalhando. O cara fumando um tacape, né? Fumando uma hora do lado do representante da ousada lá com os brothers dele jogando Winnie Eleven vem lá no videogame, né? Já começou assim, né, cara? Olha só, só tirando uma dúvida aqui desse real fight, né? Ou luta real que o evento do menino Dias aqui, só levando uma informação, peso pros senhores que não sabem, pro nosso público, é o seguinte, esse evento, ele vai casar, esse primeiro combate vai ser a casa de Windsor contra a casa Grimaldi, vai ser o Albert II contra o Príncipe Charles, entendeu? Luta real, você, príncipes e reis e rainhas se enfrentando no outro lado. Acho que as referências do André vão bem longe. O André acabou de falar que os caras vão fazer um julgamento trial by combat lá, vai ser um julgamento na luta pra decidir quem vai ser o sucessor da Rainha Elizabeth. Que momento? Você achou que não fosse aprender nada, a casa de Windsor, que é a casa... Aprendeu muito no podcast. Mas o evento do... Grimaldi é do Mônaco, tá? Grimaldi é Mônaco e Lichtenstein. Mas o evento do Nate Dias é só completar, é de boxe, jiu-jitsu e MMA, então vai misturar... ou se vai fazer algumas lutas meio mistas. Não explicou qual vai ser o cenário, onde vai ser. Agora, só um parênteses que eu quero fazer, o Dana White sempre fala o seguinte, você não gosta de como eu faço UFC, não gosta de quanto eu pago, não gosta de como eu trato as pessoas. Faz o seguinte, tira a licença de promotor, faz o seu evento, pague os atletas como você quiser, trate como quiser e vê como é que acontece. O Nate Dias está fazendo isso e assim, né? Vai botar os parça, vai botar os parça para lutar. Não sei se é um grande gênio da administração de empresas, mas vamos ver o que acontece. É, vamos ver, vamos ver. O Habib está aí com o evento dele, evento maneiro, né? Agora, olha só, eu penso diferente, tá? De vocês. Eu acho que o Nate Dias vai, cara, vai para sair na porrada, cara. Vocês podem crer que vai sangrar, entendeu? Eu acho que ele é muito azarão, acho que o Hanset vai para fazer o trabalho dele, vai para grudar, botar para baixo e amassar, bater por cima. Acho que tem pouquíssimas chances o Nate Dias. Agora, vocês veem bem, né? Vocês imaginam, a escolha dele, né? Com o Hanset foi muito pontual porque é aquilo, né, cara? É matar ou morrer. Vocês imaginam, vocês imaginam se o Nate finaliza o Hanset Kimaev? Não, se o Nate finalizar o Hanset, ele... Não, esquece o cinturão. Se ele finalizar o Hanset Kimaev, ele será um dos atletas mais bem pagos do mundo para onde ele for. Para onde for. Então, ele dá um tiro perfeito. Eu acho que quem fez isso, só fazendo um paralelo, é um tiro parecido, tá? Não estou comparando de jeito nenhum. Quem deu um tiro parecido foi o Borrachinha, né? Que está pedindo o Itaker na última luta do contrato. E se ele vence também, ele renova, pô, valendo milhões, né, cara? E se ele perde, ele fica naquela linha de ver o que vai acontecer até para poder disputar o mercado, né? Mas não vamos falar de Borrachinha e o Itaker, não, que é papo para outra resenha, até porque nem está casado essa luta. Mas eu acho que foi uma decisão inteligente do Nate, né? Por quê? Já é a última do contrato, mesmo. A chance dele perder é gigante. Ele já está querendo sair. Fazer as paradas dele. Se vence, meu camarada, porra, golaço no ângulo. No ângulo? No ângulo? Foi foda, hein? Porra, meu narrador. Golaço no ângulo, né? Do Nate. Mas eu acho que ele vai para sair na porrada, cara. Vai, vai divulgar esse evento dele aí e não tem muito o que perder, não, cara. Não tem muito o que perder, não. Acho que vai fazer as dele, vai xingar, vai meter dedo no meio, vai tentar dar tapa na cara. Aquele Nate diz sempre, galera. É, assim, o que o Nate just pode fazer? Irritar o Hansatz, né? Xingar. Tipo assim, o Hansatz é um cara, né? Brabo, violento. Não é todo mundo que tem... Quantas pessoas... Ô, Carlano, você conhece pessoalmente. Quantas pessoas xingaram o Hansatz Kimaev na cara dele? Deram tapa na cara dele? Não é muito comum. Não é muito comum, né? Não. Então, o Nate diz quebrar essa ordem de respeito que as pessoas têm pelo Hansatz, de medo, xingar, cuspir, dar tapa na cara, dar uma dedada no Hansatz, sei lá, mano. O que é isso? Ué, vai perder um ponto, mas... Beijo grego. Só na frente, né? Dá um beijo grego no Hansatz. Meu amigo, ah, perdeu um ponto, mas tirou o cara completamente do prumo. Imagina, dá uma dedada no Hansatz, no octógono. Entendeu? O Nate Diaz, ele pode fazer esse tipo de loucura pra tentar, tá sério? Pra tentar, meu camarada. Ele em casamento, a chegar no quarto, a garajoelhar no chão e pegar um anel de... Tipo assim, dá uma dedada, aí o Hansatz Kimaev pega, dá um tiro de meta nele e perde a luta por desclassificação, o Nate Diaz ganhou. Porra, glorioso, entendeu? Suja a luta, o Nate Diaz tem que sujar essa luta. Aí ele pode... Literalmente, né? Se ele fizer esse negócio da dedada. Ele pode, ó, ele pode sujar a luta, ele pode, de alguma forma, sobreviver, né, à tempestade inicial do Hansatz, dois, três primeiros assaltos. E assim, o Hansatz, de novo, acho que ele nunca fez uma luta de cinco rounds na vida. É, mas não chega não, gente. Não chega não, Renato. Ele nunca fez não, nunca fez não. O Nate, o Nate começa muito devagar, gente, vocês têm que lembrar disso. E o Hansatz começa pegando fogo, bicho. O Hansatz vai pra dentro dele igual um Frank Train, cara. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo aqui o exercício de se o Nate vencer. Ele precisa sujar a luta, ele precisa sobreviver à paulada inicial e cansar o Hansatz. Vai que o Hansatz bate, 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 não decide, cansa de bater e o Nate pega alguma coisa, toma uma dedada. Gosta, gosta, continua, não se ama. Pô, então, é isso que eu tava... É, a última coisa que dá pra... Depois do Luke Rockhold esfregando a cara de sangue no borrachinho, tá faltando um beijo. É o que tá faltando. É, e assim, e o último caso, o último caso aqui é o boxe, né? Vai que o Hansatz vai falar assim, ah, não, eu quero provar que eu sou melhor do que ele em pé. E eles vão trocar em pé, o Nate já tinha um boxe alinhado, a gente viu o que ele fez com o Leon Edwards, quando o Leon Edwards deu mole, mete uma sequência no queixo e derruba. assim, são cenários de exceção... O Luke não derrubou, cara. Ok, André, eu estou sendo advogado de defesa. Então, assim, são casos de exceção, mas assim, não é impossível, né? Pô, é impossível, não tem como, não. Não tem possível, né? Não tem possível, né? Não tem possível. O Nate Dias, ele, ele, né, ele tá aceitando ser o cordeiro sacrificial, ele tá aceitando expor o Hansat Kimaev pras massas, mas ele tem os 5, 10% de chance dele dar uma zebra de sujar a luta e se isso acontecer, meu camarada, ele vai lutar com o Jake Paul, ele vai pra onde ele quiser, até renovar com o UFC, com o Tyro Shot contra o Leon Edwards pra ganhar 10 milhões de dólares, sacou? ele tá rolando muitos dados e se ganhar, ganhou na loteria, né? Mas isso é fantasia, né? Mais ou menos. Deixa, deixa, como o Carrano gosta de falar, né? Com o seu português ilustre, né? Deixa eu fazer um registro. É bem a cara dele, fala isso. O Hansat Kimaev, no momento, tem 4.1 milhões de seguidores no Instagram. Vamos ver quantos ele vai sair depois dessa luta contra o Nate? É, a luta tem que ser divertida. A luta tem que ser divertida. Só não pode ser uma coisa, sei lá, se for uma coisa feia, talvez, o Hansat Kimaev, tipo assim, em dias de não ver nem a cor da bola, não sei, tinha que entreter, né? De alguma forma. É, se passar, tipo, se o Hansat passar por cima, atropelar, dar um carro nele, tá com uma cara de... 30 segundos, que é dar e, porra, nocaute, ground and pound. Sem graça. Mas eu não duvido, cara, eu não duvido, de repente tem até, eu fico imaginando, isso é improvável, tá, galera, o que eu vou falar. Mas eu fico imaginando o Dana White falando para o Hansat assim, aqui, mete a porrada nesse cara, não deixa ele durar nem a massa. Ah, mas o que ele vai oferecer de dinheiro por fora é brincadeira, que nem o Lioto. Eu vou te dar um check, meu irmão. Entendeu? Não duvido, não posso dizer isso, né? Obviamente, não sei se isso acontece, mas você imagina, cara, eu fico imaginando isso, porque para o UFC é bom, né, cara? Para o UFC é bom, né? É, pois é, vamos ver o que acontece nesse sábado. Antes da gente fechar o programa, Carlos, deixa eu ler aqui dois membros do canal sobre esse UFC 279, tipo o Bruno Marujo, dois velórios no mesmo evento. Dias e Ferguson, rest in peace. Ó, o Davi Bispo tá malhando o Johnny Walker. O Walker e o Kutelab a luta, mas ninguém se importa do card. Ambos muita firula e pouca luta. Até bocejei aqui só de pensar. O que é isso, cara? Você aí não gosta do Johnny Walker. Glauber Seolin, é que Maé via homicídio qualificado, o dia já era. O Tony Ferguson ainda pode dar um caldo. Começou bem contra o Chandler. Ó, Felipe Caldas. Ferguson vai surpreender, finalizando no final do terceiro round. Já o Nate Diaz vai sair reconhecível até para a própria mãe. No melhor estilo, eu quero ver o oco. Ó, o Murilo Salomão. Comentário desassombrado sobre a última semana. Carrano, é a sua oportunidade de se vingar do Renato por te zoar dos erros de português. Zoando, porque ele toda vez fala tá e tu e u vaza. Coloca u. Não tem u, né? É tu e u vaza. Não, mas é que isso aí eu não preciso nem zoar, né? Que o meu português e a minha dislexia na hora de prestar atenção para digitar são notórias. Mas que o Renato é o maior assassino de nome pro inimigo das mamães. É. Que bota o nome com todo cuidado e ele vai lá e... Porra. É, tu e u vaza eu tenho dificuldade, o de Vashleyville eu tenho dificuldade. Segundo o Igor Stein, diz que Maéves tá com uma cara de borrachinha versus Luke 2.0. E ele acha que Tony e Lee é chacina liberada. O Jackson de Souza é o evento mais sem pé nem cabeça desse ano, cheio de lutas esquisitas. Deixa eu ver o que o Nate Diaz vai aprontar na luta principal que depois a gente conversa. O Caio Calou também tá dizendo que acha que vai ser funeral do Nate Diaz, mas o Ferguson vai ser competitivo. E o Ali Abdul Hamid Nate Diaz, meus amigos, nunca duvidem. Destronou o Conor McGregor, quase derrotou o Leon Edwards e naquela reta... É... Enfim, né? Mas é o... Olha, ele fala assim, agora se eu apostasse quinzão em alguém, logicamente seria no Hansen. Ah, pô, aí... Aí é fácil, né, Carlos? Aí é fácil de fazer previsão, né? Que legal. Olha, é o seguinte, gente, eu acho que vai acontecer tal coisa, porém, meu dinheiro vai em outro lugar. Pedermundsgard, o nosso sobrinho do André, querido membro, malhadinho dará show e fará parecer fácil. O Telaba será pragmático e infelizmente passará o Johnny com certa facilidade. O Vovotone ganhará sobrevida e o Nate não passa no segundo round. Esses são os pitacos do sobrinho do André. Paulo de Almeida acho que a única alternativa pro Dias é bater no Kimaev com o andador ou bengala. Queimar ele com o isqueiro e entrar... Ó, Lucas Cardoso. O Kimaev não vai entrar em queda pra dar show, aceita a trocação e é nocauteado no segundo round. Ó, é uma possibilidade. O Gabriel Ajegi. Se der zebra nas lutas do Hansat e Ligigliang, o Carecão vai ter um AVC. É, de repente, ó, Carlano, esse evento vai ser onde os velhos não têm vez pro Dana White, será? Pro Dana White, ele vai... Pô, vai chegar... Cara, sem sacanagem. Tipo assim, eu sei que pode acabar custando emprego do câmera, mas se o câmera não filmar a reação do Dana White, a primeira coisa... Sabe, a gente não pode perder isso também, né? Tem que ter profissionalismo e a arte em primeiro lugar, né? Filma a cara do Dana White que a gente quer ver ele tendo um piripaque do Chaves ao vivo. Meu querido Carrano, um grande abraço. Quero saber se você tem aí também o abraço da cobrinha e os seus quadros. Tenho sim, Renato. Abraço da Cobrinha dessa semana vai para... Ele vai ser um pouco mais próximo, né? Geralmente a gente viaja o mundo nos abraços da cobrinha, mas dessa vez vamos aqui para a região do Mar del Plata, a Eileen Pérez, a Argentina, que fez sua estreia na UFC nesse último final de semana. Aí chegou, desafiou a Amanda Nunes, falou que ia dar um pau na Amanda Nunes, o cara era pra ela voltar com 66 quilos. E porque o Dana White ia apaixonar com ela, porque ela fez, aí dançou na pesagem, fez o diabo e perdeu a luta. Então, assim, infelizmente, mandou bem na parte do marketing, da divulgação, a Eileen Pérez, mas esqueceu de um detalhe que é que tem que ganhar a luta. Não adianta você fazer um puta trabalho aí de imagem, de publicidade e tudo e chegar lá e tomar a taca, que foi o que aconteceu com ela. Fica então a lição aí da Eileen Pérez para os meninos, assim, cuidem da imagem, trabalhem conteúdo, mas também vençam suas lutas, porque se perder, acaba, o tiro acaba saindo pela culatra. E só aproveitar, Renato, também, antes de passar a bola pra você de novo e mandar um abraço aqui pro Cristiano Brandão. Ele comprou, né, os produtos do sexto round, tava conversando com a gente aqui no chat. Depois ele falou, pô, Carlos, manda um abraço pra mim no podcast. E eu como sou uma pessoa que gosta de atender o nosso público, principalmente aquele que nos prestigiou na venda de produtos do sexto round. Tô aqui mandando um abraço pro Cristiano Brandão. E eu tinha escrito uma nota aqui, mas eu não consegui entender minha própria letra. Então, desculpa, Cristiano, vai ficar só um abraço mesmo. Eu não entendi o que eu escrevi aqui. É, vocês veem o que eu lido todo dia, né? Ô, Carrano, já, já, todos os produtos já chegaram? Todos, já foi tudo? Cara, se eu não me engano, a gente já foi, tipo assim, 95%, 96% dos produtos já chegaram. Só o Acre que ainda não... É, a gente tem alguns que, principalmente região norte e nordeste, por conta de onde está saindo, está saindo de Minas Gerais. Então, assim, o tempo de frete é um pouco maior. Isso, obviamente, já estava levado em conta. E a gente teve aí uma outra questão de estoque e tal que a gente está mandando, mas as pessoas que receberam isso já foram notificadas também. Está tudo certo. Mas, via de regra, tudo muito bem. Recebendo muitas mensagens elogiosas, pessoal gostando muito, já postando foto com a camisa, isso é uma das coisas... Até no Rock in Rio já tivemos. Teve? Pô, eu não vi não esse final de semana agora? Teve, Rock in Rio, sexto round representado. Aí sim, curtiu muito o show do Justin Bieber, com a camisa, sexto round. É, o que importa é o sexto round. Exatamente, muito mais. Ó, meu querido André, um grande abraço para você. Obrigado pela sua presença, já que você é um narrador tão requisitado. E quero saber se temos aí o abraço do Pachequinho, o abraço do membro. Então, galera, primeiro eu vou mandar aqui um abraço para a nossa audiência, né? E dessa semana vai para o Fagner Racal. Está sempre na audiência aqui, lutador de MMA, brabo do jogo. Fera, esse é fera, hein? Né? Foi o que lutou com o rodoveiro, não foi isso, Renato? Pô, foi a luta mais difícil do Rodolfo Vieira antes do UFC. Desparado. Pois é, então. Ele está com a gente aqui na audiência, entrou em contato comigo aqui. Então, Fagner, um abraço para você, meu irmão. Muito sucesso na sua carreira profissional. Obrigado pela audiência de qualidade aqui na nossa... Sempre aqui no nosso papo, no nosso podcast. E o abraço do Pachequinho dessa semana, um pouco atrasado, é verdade, mas vai para o Marcos Buchecha, né? O Marcos Almeida, que fez e vem fazendo aquilo que a gente já sabe, né? Que ele está fazendo. Vai disputar o cinturão, do ano. O UFC é logo ali. Esse cara tem tudo para fazer história e ser, talvez, aí, um dos grandes representantes do jiu-jitsu, a aplicar o jiu-jitsu no MMA. O grande representante do jiu-jitsu no MMA ele já é. Obviamente, o cara é 13 vezes campeão mundial, né? Ou talvez o maior da história, né? O maior campeão da história com certeza absoluta. Mas, aplicado ao MMA, ele está no caminho. Está no rastro aí de Demi Maia, de Charles Oliveira, do Fabrício Verdun, de todos esses monstros sagrados do MMA que conseguem aplicar a nossa arte nos octógonos e cages mundo afora. Então, vou ficando por aqui. Valeu, galera. Sempre um grande prazer estar com vocês. Infelizmente, o UFC 279 eu não estarei presente, pois estou escalado para o surf e as finais do WSL, né? Vamos torcer para os brasileiros, Ítalo Ferreira, Filipinho e a Tatiana Weston Webb. Mas a gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem para poder resenhar ainda mais sobre esse evento. Beijão. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Sempre lembrando que vocês podem escutar tanto no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. Até semana que vem. It's all over!